Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Pedro e esse é o canal PH Tutoriais. Hoje vamos falar aí do calendário da quarta e quinta parcela do auxílio emergencial no Caixa Tem para o Bolsa Família. Mas como assim, PH? Como assim quinta parcela? O governo já confirmou a quinta parcela do auxílio emergencial, a sexta parcela e a sétima parcela. E para o Bolsa Família, não se altera as datas, não tem antecipação. E é isso que eu vou apresentar para vocês com detalhes nesse vídeo. Mas temos algumas mudanças e algumas novidades. Portanto, eu peço que vocês assistam até o final. Compartilhe esse vídeo. Já deixe o seu like, que é muito importante. Compartilhe com o seu amigo, com os seus familiares, porque todos precisam saber, aqueles que são beneficiários do Bolsa Família, todos os detalhes agora confirmados para vocês. E a quinta parcela temos também as datas. Então, fiquem ligados agora, que eu vou apresentar tudo isso para vocês em detalhes. Bora lá para as informações deste vídeo. Fala, galeras! Bom, então vamos para as novidades da quarta e também da quinta parcela do auxílio emergencial no Caixa Tem para o Bolsa Família. Calendário da quarta parcela do auxílio emergencial no Bolsa Família está liberado. O governo deve começar a pagar a quarta parcela neste mês de julho. Para os beneficiários que estão inscritos no programa social Bolsa Família, e o calendário já permanece desde o início do ano. Vem agora para as informações. Os beneficiários do Bolsa Família continuam com a regra do valor mais vantajoso. Como assim mais vantajoso? Entre o Bolsa Família, entre o auxílio emergencial. Aquele que for mais vantajoso, ou seja, o maior valor entre o benefício social Bolsa Família e entre o auxílio emergencial, é o que vocês, beneficiários do Bolsa Família, vão receber. A pessoa recebe o benefício de maior valor, seja a parcela paga no âmbito do programa, seja no valor do auxílio emergencial. Bom, e agora vamos para o calendário que temos até o momento da quarta parcela. Quarta parcela do auxílio emergencial para o Bolsa Família. Beneficiários do Bolsa Família, como todos já sabem, já podem sacar a partir do momento que a Caixa realiza os pagamentos. Então, quarta parcela começa neste mês já. Olha só. NIS final 1 vai receber no dia 19 do 7, ou seja, 19 de julho. NIS final 2 vai receber no dia 20 do 7. NIS final 3 recebe no dia 21 de julho. NIS final 4 recebe dia 22 de julho. NIS final 5 recebe no dia 23 de julho. NIS final 6 recebe no dia 26 de julho. NIS final 7 recebe no dia 27 de julho. NIS final 8 recebe no dia 28 de julho. NIS final 9, dia 29 de julho. E nesse final zero, dia 30 de julho, quase no final do mês. Então esse é o calendário do Bolsa Família, da quarta parcela. Não se altera, não se antecipa. O que tem antecipação sempre, como a gente sabe, é para quem não faz parte do Bolsa Família. O Bolsa Família sempre vai continuar nos 10 últimos dias úteis do mês. Mesmo que haja uma outra prorrogação depois de outubro, novembro, dezembro, vai permanecer as datas sendo nos últimos 10 dias úteis de cada mês. E como já foi confirmado a quinta parcela, veja agora quais são as datas de pagamento também para a quinta parcela que será paga no mês de agosto. Bom, estamos aqui agora então com o calendário do Bolsa Família. Olha só então, mês de agosto, o mês de agosto que está destacado para vocês com esse vermelho em volta para facilitar. Esse mês de agosto, como ainda tem pagamento do auxílio emergencial, essas serão as datas da quinta parcela. Então quem está no Bolsa Família, mas está recebendo no momento o auxílio emergencial, já podem se programar também para a quinta parcela, se organizar, fazer alguns planos aí com o valor que vai receber, né? Porque essas então serão as datas. NIS final 1 receberá no dia 18 de agosto. NIS final 2 receberá no dia 19 de agosto. NIS final 3 receberá no dia 20 de agosto. NIS final 4 receberá no dia 23 de agosto. NIS final 5 receberá no dia 24 de agosto. NIS final 6 receberá no dia 25 de agosto. NIS final 7 receberá no dia 26 de agosto. NIS final 8 receberá no dia 27 de agosto. NIS final 9 receberá no dia 30 de agosto. E finalizando a quinta parcela, NIS final 0 no dia 31 de agosto. Esse aqui é o calendário da quinta parcela do auxílio emergencial para o público do Bolsa Família. E aqui, pessoal, à frente, temos também da sexta e sétima parcela. Por quê? Porque os calendários não se alteram para o público do Bolsa Família. Como são muitas datas e eu não quero confundir vocês, venho trazer ao longo da semana para vocês as próximas datas, os próximos calendários. Até porque não nos interessa no momento a sexta e sétima parcela. Por enquanto, essas duas datas aqui, que são os calendários da quarta e da quinta parcela do auxílio emergencial. Certo, pessoal? Bom, mas de imediato o que temos que se atentar é com este calendário aqui, que é referente à quarta parcela que começa ainda neste mês. Então, espero que vocês tenham entendido. Se vocês entenderam tudo certinho, deixe o like, compartilhe. Se você tem dúvidas, escreva nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível todos vocês. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. E nos vemos em breve com mais vídeos atualizados para vocês com notícias do auxílio emergencial. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Valeu, tchau, tchau!